a nossa leves do meu vídeo chegando com mais um vídeo no canal leves e galera é o seguinte estamos de volta aí no ETS 2 mais exatamente no mapa rotas Brasil galera que finalmente atualizou aí para versão 1.43 oficial é isso mesmo galera depois de muito tempo aí finalmente o mapinha é um dos mapas mais tops aí e também pesado está atualizada aí para versão 1.43 oficial galera e tem muita coisa para estar falando para vocês porém antes porém antes caso vocês tenham perdido algum tipo de vídeo aqui no rotas Brasil eu estou deixando a playlist completa aqui com todos os vídeos do nosso canal beleza e também não esquece tá deixando o seu like de estar comentando o que você achou das atualizações beleza turma então galera para começar como vocês podem ver aqui aqui já viu pelo nomezão já viu pela também aí também nós temos agora o município de caçapava caçapava alguma coisa assim eu não sei como se pronuncia mas deixa nos comentários aí para tá me ajudando beleza é um município muito top muito show de bola que tá bem representativo certo como vocês podem ver aí você pode também tá depois de uma pesquisa ó tá bem recheado de casa em vocês podem estar também dá uma pesquisada para ver se tá bem parecido certo com a vida real mas eu sei que a galera aí do rotas Brasil sempre fazendo um ótimo trabalho aí na questão é de detalhes do mapa galera eu vou estar mostrando também outra parte aqui para vocês aqui ó deixa eu mostrar no mapa antes ó então aqui município de caçapava ó a gente tava aqui ó último na verdade a última cidadezinha que a gente recebeu foi São José dos Campos e agora depois de São José dos Campos fica lá na parte de baixo do mapa fica aqui na parte de baixo do mapa é tem aí o município de caçapava beleza outra região que eu vou mostrar para vocês essa aqui certo que é uma regiãozinha rural deixa eu chegar aqui nessa partezinha aqui ó chegando aqui no finalzinho vocês vão tá pegando essa estrada Zinha aqui beleza entra por aqui ó e aí que na frente vocês vão tá pegando um trecho bem rural bem legal mesmo que aqui também chega junto aí com a como é que se diz com a cidadezinha né com o município aí no finalzinho dele ó no finalzinho dele aqui virando a esquerda virando a esquerda aqui ó vão pegar um trecho bem ruralzinho uma estrada Zinha de chão muito bacana mesmo vocês podem ver aí deixa eu deixar assim que aqui fica melhor certo Olá mas tá fazendo de chão que quase não dá para enxergar é só na marra para andar mesmo e aí umas caminhão velho tem uma esquina 111 aqui abandonado em jacarezão abandonado olha esse trecho aqui galera com essa ponte cara tá top tá top vai dar para fazer desafios para cá também e aí a gente vira para cá pega um trechinho aqui meu florestal sei lá esqueceram de tirar as plantações aqui eu não sei se vai dar para pegar a carga daqui mas tem um tiozão aí beleza mais para frente vamos ver virando para cá vou ver o que a gente pode encarar para aqui também vai ter um riozão para cá para gente caral vai ter um riozinho aqui bem de leve aí a gente já volta aqui para pista e aqui é floresta mata floresta total aqui e deixa eu ver e caramba para onde a gente vai aqui a vim vim para cá eu acho é vem para cá e subindo aqui ó eu entrei no lado errado né vem subindo aqui beleza mais um trecho com agulha ou eu tô voltando tô meio confuso aqui ah não tô voltando tô voltando peraí vamos até aqui e pega voltar para na sua pista aí agora sim então na pista agora sim galera olha lá o trecho bem bacana só mostrando alguns detalhes para vocês beleza e aí se chega uma parte aqui que eu acho que deve ter algo aqui para gente cá cá tá carregando beleza caso vocês tem um mapa aí vocês podem tá vendo aí o que tem de novo para o outro lado ali beleza falando agora tomar um pouquinho de São José dos Campos certo teve uma atualização bem bacana aqui que fica nessa parte final deixa eu chegar aqui ó para vocês estarem acompanhando o mapa a gente vai pegar voltando certo então aqui em São José dos Campos a gente vai até essa empresa aqui ó que a empresa da Coca-Cola não sei se dá para gente pegar a carinha lá mas vamos lá vamos lá a gente vai ver aí garoto aí eu acho que dá para pegar a carinha para quem dá sim eu acho que com certeza dá para gente pegar umas carinha por aqui também da Coca olha só tem uma empresa Zinha aqui tem os caminhãozinho bonitinho tem vários estilos de caminhão tem bastante que eu tenho a Scania aqui da Coca cara que eu escuro a 113 tem aí o titã né tem bastante carga também tem mais um citão para cá então mais uma junto com essa atualização na verdade é um ponto 43 eu também esse trechozinho aqui que tem ali a empresa da Coca que fica aqui no finalzinho deixa eu mostrar para vocês aqui ó São José dos Campos aqui tem a Coca beleza aproveitando que eu tô no mapa aqui tu uma outra coisa que também chegou na atualização aí foi uma repaginada uma atualização na cidade de Mirasol eu de fato não sei porque tipo a única coisa que eu explorei desse mapa até agora foi essa região aqui que vocês podem ver e aí eu fui para cá para poder mostrar para vocês mas aqui Mirasol também teve uma atualização na cidade de Mirasol que deixou bem bacana aí um no é no mapinha beleza turma além disso galera se vocês querem conferir todas as atualizações que chegaram para esse mapa e também vocês queiram fazer a compra do mapa eu tô deixando os os links na descrição deste vídeo beleza turma então é isso aí né galera finalmente saiu a atualização 1.43 para o rotas Brasil mapinha pago aí muito bacana mesmo pese um pouquinho pesa mais aos poucos é vai sendo consertado aos poucos vai sendo retrabalhado e também né leve em conta aí a configuração do seu PC também tem que ter ver isso né turma é eu espero que vocês tenham gostado eu espero que vocês tenham gostado e não se esqueça de passar na descrição para estar fazendo você que já tem um mapa para fazer um download aí dessa nova versão 1.43 certo também aí não se esqueça de passar na descrição para você que não tem um mapa para tá adquirindo uma pinha no preço bem bacana e galera não se esquece tá deixando o seu like e também de comentar o que você achou das novas atualizações que chegaram no mapa também tô deixando minhas redes sociais para vocês estarem seguindo e também tá se inscrevendo no canal aí para no momento que eu tô fazendo esse vídeo a gente tá batendo os 3.000 inscritos eu vou ficando por aqui um abraço fique com Deus e Deus movente saindo E aí E aí E aí E aí